Na verdade foi só o ensaio do Diogo ali, não só para saber como o cara vai comportar, a pressão que ele vai deixar mesmo, dedo, pulou, pulou. O Cleiton, o Cleiton vem aqui, não só para saber como o cara vai comportar, a pressão que ele vai deixar mesmo, dedo, pulou. Na verdade foi só o ensaio do Diogo ali, não só para saber como o cara vai comportar, a pressão que ele vai deixar mesmo, dedo, pulou, pulou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, é festa, é festa, Pedro, Pedro Júnior, que aqui é Pedro Mendes, Pedro Júnior fazendo o terceiro gol do Bayern.